Música 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 Eu não tenho um, não tenho um, não tenho três. Não, porque eu sou pessoa que está dormindo, dois, três e quatro. Tá onde? Tá faltando peça, que não? Tá. Ali ela tá dormindo, tá descansando. Olha aqui ó, vem a ver. Olha aqui a dor de porta, a manhocas. Aqui, aqui come dedo, olha. Essa parte aí eu não vou ajudar o senhor. Vou na outra parte mais fácil. Estou vendo aí. O senhor já vai com a unha aí? Não. Mas dentro da minha unha, que é que eu não me vejo. A minha parte da farinha vermelha. O meu pai aí encheu os nossos. O meu pai que a gente põe no ar. Essa parte é sensata aí, olha. Tchau. A unha aqui, olha, gente. É sensata aí. Tá muito feia, ó? Sempre faz isso aqui, não. Não, tipo a mistura com o tom, ou não. Não. E folha? Não sei o que quer. Não sei o que quer. Ah, aqui não vai dizer. Não, não vai dizer nada. Não vai dizer nada. Vai tomar só a guaraná e come o outro. Não pega. A pessoa está querendo fabricar uma pijinha aí também? Ah, é? Pijinha com tapioca. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tenho bem. Que luffado. Não oke. Não vale. Com o pouquinhoiseí com essa chavajá que a gente não achou. Só tem Gonnamito. Tem uma ali, amor. Muito bem. O bravo e não espê na bataluca. Olha... Já punta! Perdita! Perde! Facebook, Twitter, Twitter! Quando não era assim... Estava fucking yeah! A ordem de trabalho é aqui, ó. Por aqui, ó. Isso aí. Aí, desde essa altura, não tem. É? Não pode sentar essas caras com uma dedada. É? É. E consegue sair de volta? Não. Não. Puxando pra fora a borda. Ela sai pra fora a borda. Ela tem aquilo zoológico? É, que faz na televisão. Parece um elefante. É. Ela tem uma tuba. A senhora vai fazer a viagem e ele fica. Dentro de casa? É. Ah, é? Ah, comigo aqui a cana é brava. É diferente. Ah, é diferente. Não, na casa eu fui do meu viagem e fica. Ah, não dá pra mim não, meu amigo. Não dá não? Não dá não. Não dá não. Não dá não. Tá bom danado aqui, hein? Marlene, meu frango tá bonito. Vem, vem. Você tá... Dizem que você tá rolando o fogo, né? Ah, Marlene. Vou até assoprar aqui a banalhão. Vou mexer na panela dele, ó. Vovô. Que história é essa aí? Que a senhora viaja e ele fica aqui rodeado de mulheres? Ah. A senhora tá sabendo dessa história? É. Isso é papo. Isso é papo, né? É. Dá teto, né? Vou tomar. Fica teto. Você tá fazendo o que aí, Marlene? Você tá fazendo o que aí, Marlene? Marlene, você quer café? Agora não. Você não tá vendo aí que o seu marido tá fazendo não? Ele tá aí pra provar que você tá cuidando dele. Tá. Isso. Ele não se ama. Você me adora. Eu tô achando aquela panela longe do fogo, Marlene. Já não longe do fogo? Você tá lá embaixo? Ah. Tô falando. Ai, tô falando. Tô. Tô falando. 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 Sai daqui. Não vai. Nossa, ele é de um pedaço aqui, né? Hã? Nossa, é tudo bonitinho. Tá tudo cheio de fumaça, panela preta. Tô falando. Assim que é bom. Isso é bem original. Ai, 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 ai. Oi. Eu também conheço. новidade? É. Ah, é tipo aquele. Tipo como fosse cupuaçu. Só. Esse broto aqui ó, ninguém não corta ele não ó, esse aqui que puxa. Entendi, e ela é muito alta? Ele cresce, fica bem alta. Os cocos todos velhos, não cortou tudo. Não, ele disse que o negro veio aqui e catou os cocos todos. De coco seco deu. Agora o coco... Não levou não. Foi assim um coco dos dois beijinhos só. Foi? Só dois? Dois beijinhos, era muito. Era muito? Olha aí quem botou. Foi dois beijinhos, mentira. Não, ele me deu uma sacola azul que tava com mais de cinco e pouco. Sacola azul. E a irmã? Aqui, segura isso na minha barriga, pra murchar a barriga. Agora eu tô filmada. Ah, agora tá filmando. Ê, volta. Aí, com a nele larga. Criado por tanto óleo. Rádio é muito, né? Pô, não tá filmando. Eu já tinha pouco porconha que ficava cheio de bagulho ainda. E agora? Tinha fora? Porque é o que aconteceu, né? Aqui não cria por... Não, tem aqui. E aí, o pessoal tá filmando, mesmo o pessoal ali na cozinha, não tem o fogo de fogo. E aí, panela, mas na hora que ia gravar, tudo fora disso, olha! Lá na casa do meu povo! E aí? E aí? E aí? Água de pote? Água de barro? A canequinha tá bem antiga, né? Assim, de alumina hoje ninguém acha mais. Tem pote, não? É! Não, mas você vai abaixar esse fogo aqui, não é? Sopra, que apaga! Não apaga nada! Não, né? E agora? Vai pegar mais! Deixa ela aí! Sopra pra apagar! Mas você viu que você botou o fogo só na da frente? Não, tá atrás dele! Bota, repara! Vai pegar mais um teatro! Tá amanhã! Tá amanhã! Tchau, tchau! Fica chau, tchau! Música A Sheba do acídera fikada a administração A Sheba do acídera fikadazí ministración Amor, Deus por favor. Amor, Deus por favor. Amém.